Nossa, esse jogo parece muito legal, vou baixar ele pra testar O que você tá fazendo? Tô baixando um jogo aqui pra jogar Pra jogar, você deve ler e aceitar nossos termos e condições de uso O que é terna e comissões de burro? Termos e condições de uso são meio que regras que as empresas têm pra usar o produto Ah, tá Você vai ler isso tudo? Ah, termos e condições hypod Vou marcar que eu li e aceito os termos e condições de uso Tô vendo que isso não vai dar certo Pronto, agora vamos jogar pra ver se o jogo é realmente bom Alguns momentos depois Nossa, que jogo horrível Não acredito que eu perdi meu tempo jogando esse jogo Esse jogo é tão ruim que me deu até sono Ei, Rafael, tem um pessoal de preto lá na porta querendo falar com você Quem tá querendo falar comigo? Não sei Mas eles disseram que é importante Tá bom, então vou lá ver o que é Pois não? Você que é o Rafael Souto Jacinto Pinto Sim, o que desejam Viemos buscar você Agora você é propriedade de Garena e Gomes Como assim propriedade? Você aceitou nossos termos e condições de uso E agora você é propriedade nossa e vai trabalhar de graça pra sempre Vai, vai, vai Mas isso tava escrito nos termos e condições de uso Você não leu? Só lamento Agora vamos logo que se prepare para trabalhar 20 horas por dia e viver de pão e água Pera, foi tudo um sonho? Mas foi o mais aquele joguinho que você falhou Vamos jogar junto? Chega de celular por hoje